Fala galera, Evandro Fusário com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, tá? Tô mudando um pouquinho o tom aqui do vídeo pra começar porque acho que chegou o momento, né? Da gente fazer uma análise séria. Ah, eu não aguento, eu queria fazer a introdução inteira séria, mas eu não aguento. Esse é o SBS, só análises sérias saindo aqui, só coisa canônica. Quer mandar a sua pergunta pra ser analisada da melhor forma possível e com toda a seriedade do mundo? Os links estão aqui na descrição, só entrar e deixar suas perguntas aí, tá bom? Então vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Gil Lucas, quais as novas frutas que você acha que veremos na obra? Listando suas apostas para Zoans, para Messias e Loguias. Olha, eu acho que é legal o Oda ter colocado os piratas do Barba Negra na hora com umas para Messias bem comunzinhas, né? Aquelas para Messias que você veria no início da série, eu tava sentindo um pouco de falta disso especificamente. Eu sempre fui um fã das Loguias, sempre gostei desse poder. Eu vimos tão poucos personagens realmente mostrando a que veio com esses poderes. E as Zoans míticas entraram, pronto. Apagou tudo, ficou só a Zoan mítica pra lá, pra cá. Então eu queria ver um pouquinho mais de Loguias. E para Messias comuns também, sem essas coisas mirabolantes que você não entende se é para Messias, se é Loguias, se é para Messias especial, tá? Agora apostas de novas Zoans. Não apareceu a Zoan do Tiranossauro Rex. Que coisa, né? Tivemos todos os dinossauros ali aparecendo na tripulação do Kaido, mas não apareceu o Tiranossauro Rex. Mas curioso isso, o do Drake não é um Tiranossauro Rex, é um Alossauro. Então faltou essa fruta, eu acho, pra aparecer na Zoans. E se for aparecer alguma, com certeza desse ponto pra cima, se for algum figurão, é Zoan mítica. Ó, o Barba Negra, ele tem a Zoan mítica do Hipopótamo. Cavalo! Como é que um Hipopótamo vai ser Zoan mítica? Mas a Zoan do Hipopótamo vai aparecer. E a partir desse ponto, se aparecer somente Zoan mítica. Eu queria ver a do Tiranossauro, não sei porque o Oda não colocou, não deu uma ênfase nisso. Mas também gostaria de ver algumas referências à cultura pop. Eu teria colocado ali, sei lá, a do Kaiju, se é um Godzilla, seria bem legal. Agora, Paramécia, o que falta da Paramécia aparecer? Eu queria ver a Gobu Gobu original, mas o Vegapunk já disse que essa fruta não existe. Então eu espero ver frutas mais simples. Depois de ver que existe a fruta da força, que é um conceito um tanto quanto estranho para se colocar em uma Akuma no Mi, eu gostaria de ver outras frutas. Fruta da velocidade, a fruta da destreza, frutas que aumentam esses atributos, meio coisa de RPG. Agora, Loguias, fica complicado, né? Porque basicamente todos os elementos já foram quase todos apresentados. Falta qual? A do vento, que eu acho que é a fruta do Dragon. Então, é a fruta que eu acho que vai aparecer ainda, fechando todo o conceito. Ah, tem a fruta da água, obviamente. Fruta de esbama, a infame fruta da água, que ele usa os poderes e fica fraco ao mesmo tempo. Genial isso, né? Mas acho que a fruta da água pode acabar existindo. Oda vai surpreender, afinal, o mar odeia os usuários. Por que não ter alguém que é imune ao próprio mar sendo ele, não é verdade? Então seria legal. Fruta do vento e fruta da água, por mais infame que ela seja. Ah, e voltando para o Tainazuan, eu também gostaria de ver o Contraponto da Nika. Se existe mesmo, uma zoa mítica de uma divindade que era contra a Nika, voltada à escuridão. Essa coisa seria bem interessante, né? Esse Ninyang aparecendo. Mas pergunto a você, quais frutas você queria ver aparecer na série e quais faltam surgir ainda? Deixa aí nos comentários. Vamos lá, Mr. Ginzo. Se os desejos das pessoas têm o poder de moldar a realidade, será que as diversas tribos e raças de One Piece surgiram da vontade dos seus antepassados? A exemplo tem um filler no filme Strong World, onde as pessoas desejavam ter asas e uma plumagem cresceu nos seus braços. Mesmo que seja um filler, faz bastante sentido se pararmos para analisar que existem diversas raças humanas com características peculiares. Os povos alados, a exemplo, podem ter surgido da vontade dos homens em serem livres. Por isso as asas, já que simula as aves que são animais livres. E a tribo dos três olhos pode ter desenvolvido esse terceiro olho pela vontade de decifrar coisas misteriosas. E por aí vai. Boa pergunta, Mr. Ginzo. Só colocando uma coisa aqui, que as pessoas não têm a capacidade de moldar a sua realidade com seus desejos e sonhos. As frutas foram feitas assim. O conceito desse desejo, desse sonho de cada uma das pessoas, ou de várias e de milhares, foram colocados dentro dessas akumas no Mi. Moldar a realidade já passa um pouquinho. Acho que os únicos personagens que conseguem chegar perto disso, até numa meta-análise, uma meta-ficção, que não está tão escancarado na obra, é o Barba Negra e o Luffy. Porque eles são opostos e eles conseguem fazer algumas coisas acontecerem com sua vontade, com suas jogadas pra lá de certo. Então assim, acho que moldar a realidade em One Piece não é tão escancarado assim. E não se aplicaria na criação, no conceito de Akuma no Mi que você tentou trazer. Agora, as raças e tribos surgiram disso? Eu acho que não. Eu acho que sempre existiu essa diversidade no mundo do One Piece. E se pode ser que vieram dos outros planetas, é que existiam aquele globo de Ohara, que eu acho que é a ferramenta que o Clover achou do Reino Antigo. Não vimos mais nada perto do Clover, somente esse globo que está lá em Ohara. E tem um destaque muito grande. Então assim, pode ser que essas outras raças eram realmente raças distintas. Tinha essa variedade que migraram pra Terra. E foi nesse ponto aí que talvez Joy Boy tentou unificar todos eles. One Piece, uma peça, todo o povo vivendo em paz. Só que os 20 reinos não gostaram muito, se assustaram. Tem uma temática bem interessante ali na ilha dos homens peixes. E também temos aquela coisa da inversão dos papéis. O One Piece tem essa coisa bem maravilhosa. Que temos os nobres mundiais que se consideram deuses. E os D que são inimigos dos deuses. Ou seja, são os próprios demônios, o diabo. Só que não é bem assim. Sabemos quem que é o demônio da história. E no caso do Luffy e alguns D, por exemplo, eles estão sempre tentando mudar um pouco esse status quo. Então houve essa inversão de papéis. E o fato que eu acho que até comprova que os homens peixes, antigamente, nas eras primordiais, eram bem mais importantes do que eles são hoje. Ali colocados na sombra, marginalizados, sofrem preconceito. É aquela estátua de Virte que tem lá em Skypiea. Se você olhar aquela estátua, eu vejo ali um homem peixe, na minha opinião. Por que que não tem ninguém parecido com o Skypiea? Então é curioso isso. Talvez os homens peixes tinham uma divindade ligada a isso. Quem sabe o próprio Joy Boy não era um homem peixe. Por que não? Dessa conexão com Poseidon, falamos que é um gigante por conta do chapéu de pó de gigante. Mas e aí? E se não for? Se aquela estátua de Virte que tem lá é, na verdade, o próprio Joy Boy. Então bem legal, né? Aí você falou também das asas que cresceram, puxando um pouquinho desse filler. Já sabemos que eles vieram da Lua. Eles migraram da Lua, eles não nasceram na Terra, foram para a Lua e voltaram. Então temos aí essa coisa assim dos deuses astronautas. Acho que é mais ou menos isso, beleza? Vamos lá, Gabriel R. Santos. Sobre o mar. Água é sinônimo de vida, sem água não há vida. Seria esse o motivo da fúria do mar? Odiar os desejos que basicamente são desejos de pessoas já mortas, pessoas sem água no corpo? Eu gostei no final, tem um plot twist ali. Eu odeio porque não tem água. Olha só. Eu acho que essa coisa do mar odiar os usuários acabou sendo bem ilustrada com o que o Vegapunk disse. As akumas no Mii, elas não são naturais. E o mar é a mãe de toda a natureza. É o ápice da natureza do mundo de One Piece, é o mar. E por ser uma coisa antinatural, o mar acabou rejeitando. Só que isso acaba dando aquela ideia de que o mar tem uma consciência, né? Como é que isso pode acontecer? Então, é aí que vamos ali pra ensamar, pra essas coisas do passado, pras divindades. Pode ter existido realmente alguém que controlava o mar, que personifica esse conceito e fez essas coisas antinaturais serem rejeitadas por ela. Eu não acho que tem a ver com mortos, com... não existe água no corpo, nem nada. Eu acho que é essa coisa realmente de ter alguém que tem o controle sobre o mar. Tem umas coisas estranhas no mundo de One Piece, né? Você tem a Arca Noa, que é basicamente uma arca que vemos na Bíblia, sobre um grande dilúvio. Alguém tem que controlar o mar pra ele subir de nível, ou só fazer chover bastante. Tem que ter um controle aí interessante sobre a água. Tem aquela barreira de One, maluca. Olha o tamanho daquela barreira lá. Os caras são tão engenhosos que não fizeram... não fizeram um ralo. A água subiu e inundou tudo do mesmo jeito. Não adianta o melhor deixar aberto, né? Gênios! Eu acho que o mar tem alguém que personifica esse desejo de odiar os usuários. Essa coisa antinatural. Ou não, o Oda fica nessa coisa metafórica, mesmo que o mar é o ápice da natureza e acabou rejeitando coisas que não são naturais, que existem através desses frutos. Igor Neves tem uma teoria do despertar do Akainu. Na Indonésia existe um vulcão que espere magma azul. É só jogar aí no Google que você vai ver. O Akainu tem várias tatuagens e uma delas parece com um símbolo tribal de uma tribo da Indonésia. Acho que isso é uma dica do Oda. Penso então que pela referência feita ao despertar do Akainu vai ser liberar o magma azul, que será mais quente e poderoso. Antes era chama azul, agora é o magma azul. O magma azul já apareceu como contramedida, né? Ficou essa guerra. A galera me mandando tabela de que o fogo azul é mais quente. Aí pronto. Aí surgiu o magma azul e aí sumiram. Não ficou mais nenhum. O despertar do Akainu vai ser criar um magma azul. Não sabemos ainda o despertar das Logias, né? Como é que funciona. Mas eu gostaria que fosse para aquela coisa do Avatar do Elemento. Acho que seria fantástico. Iria diferenciar bastante das Zoans e das Paramécias. E o Enel já deu uma amostrinha ali para nós. Ele virou aquele Avatarzão enorme. Então seria legal se o Avatar do Elemento... Até considerando, voltando nessa coisa da água que a gente estava falando na pergunta anterior, de a água odiar os usuários por ser antinatural. Talvez exista um Avatar da água, né? Então se isso existir mesmo, um Avatar desse elemento e esse for o grande despertar, seria maneiraço, né? O Akainu já é forte pra caramba. O Oda já disse que é a fruta mais ofensiva da série. Que se ele fosse o protagonista em um ano, ele conseguiria achar o One Piece. E não à toa vimos o que ele fez. Não confundam com o mais forte, tá galera? O mais ofensivo é que pode causar mais danos. Eu acho que mesmo que tivesse chama azul ali com o Sabo, não ia adiantar porque o magma absorve o calor do fogo. Não ia adiantar contra o Akainu. E o Oda já colocou que a fruta do Akainu é mais poderosa que a Mera Mera Nomi. Tá bom? Magma azul pode acabar existindo como conceito. Eu duvido muito que o Oda coloque isso. E o personagem como o Akainu, se ele colocar, pode ser no Sabo ali. Sei lá, vou colocar uma chama azul aqui no Sabo. Só pra mudar um pouquinho, pra mostrar a intensidade. Apesar que não acho que vai ser nem o seu despertar. Você só aumentar as suas chamas. Quanto à tatuagem do Akainu, sim, ela é uma coisa tribal. Só que é mais ligada ao Havaí. Porque o Havaí é a ilha com maior concentração de vulcões ativos. Bem legal, né? Então, eu acho que o despertar da Logia vai ser personificação de um avatar desse elemento. Seria bem maneiro. Essa coisa de deixar alteração de ambiente numa ilha é maneiro. Mas não muda nada. O cara só vai fazer um fogão ali. Um magma. Vai ficar aquele magma pra cima. Não, tem que ter uma coisa legal. Realmente como as Wans e as Paramécias já mostraram. Então, a Logia tem que ter uma coisa bem mais épica. E só mudar a tonalidade do elemento em si, não acho que seria uma coisa tão legal. Vitor, você acha que o Usopp já pode possuir um hack de observação tão avançado quanto o pai dele? Por isso, todas as histórias que ele contou para cá aconteceram porque são vislumbres do futuro. Olha, quem tem a teoria de poder ver mais à frente no futuro era o Shanks, né? Porque o Shanks, ele sabia cada movimento que iria acontecer. Sempre antecipando diversas coisas. Foi falar lá com o Barba Branca. Olha, chamo esse que isso não vai dar certo. Foi falar com o Gorose para falar. Então, parece que sempre rondou na fã dessa teoria do Shanks ter uma visão do futuro que ele poderia ver além de alguns segundos, dias, a frente, meses, para saber algumas alterações do mundo. E seria assim que ele toma as suas decisões para manter o balanço e o equilíbrio mundial. Agora, o Usopp já pode ter um hack de observação tão avançado quanto o seu pai? Vai de forma nenhuma. Não, acabou de despertar o hack de observação. A gente viu ele despertando o hack de observação. Ele tem um hack muito bom. Acho que ele vai sim se igualar ou superar o seu pai. Para quem não se ligou, surgiu o One Piece Film Red e saiu o livreto de informações. E lá foi confirmado que o Yasopp consegue ver no futuro constantemente. Não é igual o Katakuri que ele ativa e vê 5 segundos na frente. Não, o Yasopp fica vendo no futuro constantemente sem desativar. É um completo absurdo. Eu achei muito quebrado isso aí. O Yasopp vai chegar lá com toda certeza nesse nível. Eu não acho que as histórias que ele contou para a Kaia acabam sendo essa coisa da visão do futuro. Está mais ligados à criação do personagem. Porque o Usopp, ele é inspirado no Esopo. O Esopo, para quem não sabe, ele é o criador das fábulas aqui do nosso mundo. Então, por que o Usopp quer ir para Elbuff? Porque Elbuff, ao contrário, é fable. Fábulas. Legal, né? Aí as mentiras se tornam realidade. Inclusive, a introdução do Usopp, daquela dos lobos correndo, é uma fábula do Esopo. Que ele começa a avisar que está chegando os piratas e ninguém acredita. Aquela é uma fábula recontada na forma do mundo de One Piece. As mentiras se tornam realidade. Isso é muito legal. Por quê? Porque o Usopp já disse algumas vezes que vai ter haki do rei. Então, ele é o próximo personagem a ter haki do rei. Minha aposta principal para o próximo, acho que até antes do Sanji, é o Usopp despertar haki do rei. Seria incrível ele ter esse poder junto do haki de observação suprema que seu pai possui. Beleza? Olha lá, o Lucas Alves 20. Acho que a fruta do bug pode ser uma das mais poderosas pelo fato do despertar do bug. Quem sabe permitir que ele possa se dividir atomicamente ou quase isso. Se transformar numa névoa e até entrar em oponentes. Qual a chance dessa fruta ter sido a fruta do Zeebeck e amarir o resto do mundo só não reconhecer ela por não estar desperta? Eu gosto que a galera, a possibilidade existe, né? Olha o Kid. Quais as possibilidades da fruta do Kid? O cara poderia ser o magnético do mundo de One Piece. Deve fazer um monte de coisa. O que ele faz? Ele faz um punho de fé e soca. Cavalo. O bug vai se dividir atomicamente? Mas nunca que ele vai fazer isso. Se nem o Kid e o Oda quis desenvolver esses poderes mais a fundo, imagina o bug então. Impossível isso acontecer. Mas possibilidade, assim, dá pra você devanear de qualquer coisa que o bug... Pô, realmente a fruta do bug, ela é forte. Pera aí, não, eu tô anulando os espadachins. Aí eu tô querendo ver o Seraphim Mihawk com essa Akuma no Mi. Porque aí ele é o espadachim supremo. É a única fruta que anula espadachim. A galera vem. Pô, Evandro, mas se imbuir a espada com o Haki, você não consegue causar dano no bug? Não consegue, demônio. Porque você não acerta ele. Ele desliga o corpo. Ele separa antes da lâmina alcançar ele. Por isso que é a fruta suprema. Não é porque ele não pode ser cortado. É porque ele não pode ser acertado. E o bug consegue desviar de golpes do nível do Mihawk. Não tem espadachim que consiga acertar ele. Então, por isso que essa fruta é encabulosa. Seria legal. Vamos ser sinceros. O bug tem possibilidades infinitas, né? De fazer pequenos pedaços seus. Sei lá, entrar no corpo do usuário. Explodir por dentro. Dá pra fazer um monte de coisa. Mas vai ser meio kid ali. Tipo, só vai se dividir em bloco e é isso. Sérgio Pedro, a maior dúvida que eu tenho é. Você acha que o One Piece vai ter um final que irá agradar a muitos? Digo isso porque a grande maioria dos mangás que acompanham o One Piece até aqui teve um final muito ruim ou duvidoso. Sei que a aventura até aqui é o mais importante. Mas e o final? Gostaria da sua opinião. Sérgio, isso é verdade. Se você olhar em retrospecto, grandes animes todos tiveram um final ruim. Mas isso é dos japoneses. Mas pouquíssimas obras tem um final bom, memorável. Que você consegue falar, nossa, conclusão dessa série foi muito interessante. Foi muito legal. O One Piece vai agradar a muitos no seu final? Eu confio nas possibilidades do Oda porque ele tem um diferencial de saber romantizar. De saber entrar na parte tocante, no coração das pessoas ali. Se ele usar isso pra fazer o final da série, ele vai ter um final que vai agradar a muitos. Se ele fizer como o final deu ano, vai ter buchicho. Coisa acelerada. Então eu confio na capacidade do Oda como escritor. Eu acho que ele tem um diferencial sim pra conseguir dar uma conclusão adequada pra série. Mas assim como você, eu sou bem pé atrás. Então eu não espero muita coisa, não fico no hype. Torço sempre que dê o melhor. Mas em retrospectiva, tô desde os anos 90 vendo anime e mangá. Aí a maioria do que eu vi, os finais eram sempre ok ou decepcionantes. Muitos poucos vêm na minha memória aqui pra falar que tiveram finais épicos. Mas torcemos aí que o Oda consiga realmente concluir a sua obra da forma mais épica possível. Vamos lá, o Eric Pedralha. No One Piece Film Red é falado sobre o cogumelo da insônia que permite a pessoa não dormir até sua morte. Seria esse o motivo do Barba Negra não dormir? Eu recebi bastante essa pergunta, acho que é porque disponibilizou agora o One Piece Film Red. Seria esse o grande motivo do Barba Negra não dormir? Consumir esse cogumelo da insônia? O cogumelo do despertar, na verdade, o seu nome, né? Não é, galera. De forma alguma. Até porque você pode ver que a Ulta, no Film Red, ela consome esse cogumelo pra não dormir, pra usar seus poderes. Só que ela consome uma grande quantidade pra conseguir... Existe um tempo, né? Pra esse cogumelo passar. E uma grande quantidade, quando ingerida, acaba envenenando a pessoa. Foi o que aconteceu com a Ulta. Você vê também que ela tá bem cansada ali de continuar desperta. Isso não aparece com o Barba Negra. Ele é uma pessoa que não tem olheiras nem nada. Que parece ter sono, mas que não consegue dormir. Então, no caso desses cogumelos, uma grande quantidade ingerida causa esse envenenamento. Que foi o que levou até o fim da Ulta. E você vê que tem uma diferencinha ali enquanto ela tá no mundo real, consumindo isso, tipo o Barba Negra. Duvido muito que seja. Eu acho que o Barba Negra, o segredo dele não dormir é o seu corpo estranho. De alguma forma, é o seu corpo estranho. Almas a mais, uma troca de personalidade, difícil dizer. Muitas, muitas teorias aí pra serem trazidas pra explicar isso. Mas eu duvido que esse cogumelo que apareceu no One Piece of Red seja a explicação de porquê o Barba Negra não dorme. Até porque você pode ver naquela cena dele criança, ele olhando pra lua, ele tá chorando. Ele tá triste. A impressão é que ele queria dormir. Mas ele não consegue. Tá bom? E é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado dessa análise séria. Quer mandar suas perguntas? Coloca aí, meu. Clica no link. Deixa sua perguntinha. Uma hora ela aparece aqui. Se você gostou desse vídeo, faz o quê? Deixa um like que me deixa muito feliz. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistindo. Fui. Just stop. Just stop it. Stop. No. Just stop.